Dia 10 do 8 de 2021, um dos dias mais importantes na vida dos parisienses, nos torcedores do PSG. Porque hoje, dia 10 do 8, o PSG acaba de fazer uma das suas maiores contratações da história, se não a maior contratação da história do clube. O PSG acaba de anunciar Lionel Messi, o gênio argentino. E agora, o time do PSG está com uma seleção. Eles contratam Donnarumma, Hakimi, Sérgio Ramos, Ui Gindal, mas já tinha Neymar, Mbappé e acaba de chegar Lionel Messi. Então, no experimento de hoje, vamos estar testando até aonde esse super time do PSG consegue chegar. Qual é o estrago que esse time do PSG consegue fazer na França, na Europa e no mundo. É isso que veremos no PES experimento de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe do canal Gumeroni. Hoje estou trazendo mais um vídeo de PES 2021 e no vídeo de hoje mais o PES experimento pra vocês, meus amigos. É isso mesmo, o PSG acaba de anunciar Lionel Messi, meus amigos. Pra vocês, vai estar saindo esse vídeo no dia 11 do 8, quarta-feira, tá? Mas eu estou gravando no dia 10, então por isso que eu estou usando o hoje, né? A palavra hoje o PSG acaba de anunciar, porque ainda, pra mim ainda é hoje, tá? Pra vocês já, no caso, seria... E me embolei aqui um pouquinho, mas eu acho que vocês conseguiram entender, beleza? Vocês podem ver que eu estou aqui no menu de um time diferente, tá? Peguei um time aqui russo, beleza? Peguei um time russo, por quê? Porque o time russo, ele tem menos jogos na temporada, então vai pular a temporada aqui mais rápido. E não vai interferir nesse elenco, nesse time do PSG, beleza? Vamos lá ver como está esse time, né? Pessoal, ainda não colocaram aqui o PSG, porque é o primeiro dia da temporada e como eu acabei de atualizar o PSG, então eles meio que entendem que eles chegaram agora, né? Tá aqui Lionel Messi já no time, olha esse time, meus amigos. Olha este time. Lionel Messi, Donnarumma, Uiginaldo, Cadê? Hakimi, Sérgio Ramos. É um time maço, é um time maço, pessoal. Lembrando que eu coloquei aqui algumas camisas, eu não tenho certeza ainda das camisas, tá? Botei o Sérgio Ramos aqui com a 4, camisa que eu acho que ele vai ficar. Deixei o Hakimi aqui com a 2, sendo um lateral. O Uiginaldo eu deixei com a 8, se eu não me engano ele vai ser realmente a 8 do Paris, tá? O Donnarumma caiu aqui com a 99, porque ele já jogava com a 99 no PSG, no Milan. E o Lionel Messi está com a 19, porque ele já falou que não queria a 10 no Neymar. E muito provavelmente ele pega a 19, certo? Então, é isso, pessoal. Basicamente, esse é o experimento. Vamos ver aonde este elenco, pessoal. Olha esse elenco do PSG. Onde este grandissíssimo elenco do PSG pode chegar. Será que agora ganha a Champions? Há um tempo atrás eu tinha feito um experimento muito parecido. Também com o time do PSG. Vai estar aqui o card pra vocês. Que era, se Lionel Messi, se o PSG conseguisse fazer esse trio. Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. O que aconteceria? Será que ganhariam a Champions League? Esse foi o experimento. Se vocês não viram, dá uma conferida lá. Mas esse daqui é um pouco diferente, né? Aquele era um... E se isso acontecesse? E se contratasse Messi e Cristiano Ronaldo com aquele elenco do ano passado? Já agora não. Agora com esse elenco atual. Com várias contratações grandiosas do PSG. E com a contratação já... Certeza, né? Com a contratação definida de Lionel Messi pro PSG. Olha só. Ele fica bonito com qualquer camisa do mundo. É isso, pessoal. E vocês... Eu acho que vocês conseguiram entender aí como vai funcionar o PSG. Como vai funcionar o experimento, né? Vai ser somente uma temporada. Tá o experimento. Lembrando que o Messi assinou o contrato de uma temporada. Com uma opção de renovar por mais uma temporada. Beleza? Mas antes eu quero pedir pra vocês que se vocês puderem deixar o seu like no vídeo. Ajuda demais no canal. Ajuda muito aí pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo. Mandar os nossos vídeos pra... Meus vídeos pra vocês, né? E se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E gostar do nosso conteúdo. Ajuda demais. Vamos tentar bater 2 mil inscritos. Pessoal, quero muito que vocês me ajudem. Estamos chegando perto. Então já clica aí no se inscrever. Se puder, tá me seguindo lá nas redes sociais também. Vão estar aparecendo na tela. Os links vão estar aqui embaixo na descrição. Beleza? Então, tanto no Instagram quanto na Rochinha. Ajuda demais. Então é isso, pessoal. Vambora pro experimento. Vou pular aqui um ano com esse time do PSG jogando. Tá lembrando que eu não vou interferir. Com o time aqui da Rússia, não vou escalar. Não vou mexer nesse time do PSG. Vai ser a própria máquina. E vamos pular aí uma temporada. Porque o contrato dele é de uma temporada. Com a opção de compra, com a opção de renovação por mais uma, né? Mas vou fazer só uma temporada com essa seleção do PSG. E vamos ver o que acontece. Vambora. Voltei, pessoal. Depois de uma temporada longa. E olha só. Ainda bem que o experimento não era com esse time russo. Porque o nosso time seria o último. A gente fez 30 jogos. Perdeu os 30 no campeonato russo. Tomou 71 gols. Ainda bem que o experimento não era esse. O experimento era o quê? O PSG. Eu não vou entrar aqui em competições. Vamos entrar primeiro. Vamos entrar em competições, né? A gente quer ver primeiro como o time se saiu. Vamos ver aqui na França, pessoal. Ligue 1, vamos ver. PSG deitou e rolou na Ligue 1. Só perdeu uma vez no campeonato. Fez aí 105 pontos, né? E aí de 38 jogos, ganhou 34. Fez 3 empates e 1 derrota. Fez 82 gols. E só sofreu 20. Foi implacável, né? Vamos ver aqui por gols. O Lionel Messi foi o artilheiro da Ligue 1 com 26. Depois dele veio o Neymar com 23. E o Mbappé com 15, né? Se são os jogadores do PSG aí, o trio de ataque. Estão esperados aqui no PSG. Nas assistências, o Verratti foi o melhor com 14. Depois veio o Lionel Messi com 9. E lá embaixo vocês podem ver o Neymar com 6 assistências. Ao todo, Messi e Neymar aparecendo aí nos dois, né? Jogando demais. E os títulos individuais. O melhor jogador da temporada foi Neymar. Eu achei que eles iam dar pro Messi. Por ter sido o artilheiro, né? Então, jogador da temporada, Neymar. Artilheiro, Messi. Essa assistência é o Verratti. Melhor técnico, Kudoreni. Desculpem, é o Pochettino, tá? O pessoal tinha que ter arrumado aqui. Eu esqueci do técnico, tá? Me desculpem. Foi o Pochettino pra gente, tá? Pra gente foi aí o Pochettino pra... Pra o melhor técnico. O time da temporada. Como eles vão colocar esses três? Não coloca, né? Então, Sérgio Ramos, Marquinhos, Verratti, Neymar e Messi. São os jogadores aí. Eu poderia ter ainda entrado ali o Hakim, Minoru Aruma. Não entrou nenhum deles, né? Vamos ver agora na Copa Francesa, pessoal. Copa Francesa, o PSG foi campeão também ao todo. Continuou deitando na França, né? Passou aí pelo Seychelles. Depois eliminou o Stade Reims. Passou e eliminou o Montelier. Na semifinal tirou o Bordeaux. Que tinha acabado de eliminar o Lyon. E pegou o Rangers aí na final. E foi o grande campeão, vencendo por 2x0. O artilheiro. Foi o Lyon, não é? O Messi fez muito gol, hein, pessoal. Foi o artilheiro da Ligue 1 e da Copa Francesa. Será que da Champions também? Vamos ver daqui a pouco. O Di Maria fez dois gols aí também, né? Ele deve ter... O Neymar quase não jogou, eu acho. Por não ter aparecido ali. Já nas assistências, o melhor foi o Verratti. O Verratti deu muita assistência na temporada, hein? Só ele aparece aqui pra gente, ó. Então, se você for descendo, assim, muito... Nossa, não aparece ninguém do PSG? Poxa! Só o Verratti mesmo, hein? Só o Verratti mesmo. Vamos ver aí os títulos. O melhor da temporada foi o Messi. O artilheiro foi o Messi. O líder de assistências foi o Fofana. O técnico foi o Pochettino. Genérico, né? Então, vamos ver aqui quem foi o time do torneio da Copa. Foi Lionel Messi, Neymar, Verratti, Sérgio Ramos e Hakimi do PSG ao todo. Na França, por enquanto, o PSG foi incrível, né? Vamos ver agora na Champions. E vamos lá, pessoal. Vamos primeiro ver aqui o plano de... A fase de grupos, né? Qual grupo foi que o PSG caiu? Deixa eu ver. Grupo A passou... Foi o Olimpíaco do Lazio Zenit. O grupo B, Bayern Borussia e Clube Brugge. O grupo C, Lívio pro Benfica e Atlético de Madrid. O grupo D, Real Midtland. Olha só, um grupo forte, hein? E o grupo E, o PSG... O PSG não classificou. Eu não consigo compreender isso. O PSG foi eliminado na fase de grupos. Pegou Chelsea, Sevilla e saiu. E o Barcelona? O Barcelona também foi eliminado, né? Não classificou pra final. Falei se na França ali... Na França deitou. Eu acho que na... Na Champions vai ser um baile do PSG. E olha, vamos ver aqui. O campeão foi o PS... United? Konami, suas Konami... E suas loucuras, né? Deixa eu ver, ó. A Juventus do Cristiano Ronaldo tirou o Chelsea. Tirou o Bayern. E perdeu pro Porto. Porto que chegou na final... E perdeu pro PS United. Vamos ver os números agora do PSG. Fiquei... Não tô conseguindo entender. Como o PSG não classificou pra... Como não foi que o peão, na verdade, né? Como foi que o PSG não classificou? E pessoal, esse foi o time que foi usado, né? Messi, Neymar e Mbappé. É o que todos imaginavam. Aqui na zaga tivemos Sérgio Ramos, Hakimi... E... Donnarumma... Aqui eu não entendo. Eu acho que eles até vim de... Ah, tá. Aqui é porque o time terminou a temporada. Mas eu acho que jogaria aqui de Marquinhos. Verratti e Ginaldo. Curitava perder alguns em overall, tal. O que que é isso, cara? Tô até agora meio surpreso. Deixa eu ver aqui... Os registros da temporada. O Lionel Messi fez 42 jogos... E ele fez 42 gols, meus amigos. Ele teve uma média de 1 gol por jogo. Ele tem uma média de 1 gol por jogo no Paris. Fiz 12 assistências. Deixa eu ver as outras contratações. Sérgio Ramos jogou 40 jogos, não fez gol. O Hakimi jogou os 37, não deu assistência. O Verratti foi muito bem. Deu 21 assistências. Foi o líder de assistência do time. O Neymar. O Neymar fez 42 jogos e 29 gols. Fiz 29 gols aí. E 8 assistências. O Mbappé fez 40 jogos e 24 gols. Não deu assistência. E deixa eu ver as outras contratações. O Ginaldo jogou 40 jogos. Então, ele foi titular do time, né? Foi titular do time ali no lugar do Ander Herrera. Fez 3 gols e 4 assistências. E eu acho que é só isso, né? Eu acho que é só isso. E olha isso. O PSG contratou o Dembélé. Outro jogador do Barcelona, né? Porque vocês viram ali no começo da temporada que ele não estava lá. Ele não estava. Meus amigos, o Icard fez 3 gols. Nem jogou. O Pablo Saraga fez 21 jogos e 5 gols. Estou surpreso. Deixa eu ver os exercícios nas Champions. Copa do Mundo? Ah, tá. Os jogadores da Copa, no caso, eu acho, né? Liga dos Campeões. O PSG teve... 4... O Mbappé fez 5 gols na Champions. Neymar e Messi fez 2, pessoal. Me surtei. Liga Europa. Os caras jogaram Liga Europa, pessoal. Então, deixa eu ver. Ah, é. Tá certo. Quem sai da Champions joga Liga Europa, né? Será que ganhou a Liga Europa? Vamos ver. Vamos ver. Não. Também não ganhou a Liga Europa. Classificou contra o CSKA. Aí, jogou a próxima fase. Cadê PSG e Vila Real. Passou do Vila Real. Pegou o Tottenham. Tirou o Tottenham. E perdeu pro Leicester, cara. Eu não tô acreditando nisso. O PSG não foi bem na Champions. Aí, chegou na semifinal da Europa League e perdeu. E perdeu. Ah, e jogou a Supercopa da UEFA? Como jogou a Supercopa da UEFA? Sem ter ganhado a Champions? Foi campeão, mas... Agora, não tem aqui. Como foi campeão da... Como jogou a Supercopa da UEFA? Você não ganhou nem a Liga Europa? Nem a Champions. Konami, né? Konami, né? Não dá pra entender direito. Mas é esse, pessoal. Esse foi o experimento de hoje. Não deu pra entender como esse time do PSG não ganhou tudo, mas... Foi isso. Segundo experimento que eu faço com o PSG. E os dois, eles vão muito mal na Champions. Não sei se é eu, pessoal. Será que é eu que dou azar pro PSG? Você comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que você achou do experimento. Se você acha que é eu que tô dando azar. E aonde você acha que o PSG do Lionel Messi, do Neymar, do Sérgio Ramos, pode chegar, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do experimento. Deixa aqui o seu like, por favor. Ajuda bastante. Se puder se inscrever aí, vai ajudar imensamente o canal. Me seguindo lá nas redes sociais, ó. Valeu demais. Instagram e roxinha. Links aqui embaixo na descrição. Muito obrigado a todos. Tchau. Até a próxima. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.